Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9, 24 Se você participar de um evento esportivo, você tem que jogar dentro das regras da competição. Você não pode fazer a sua própria regra e nem dizer Se eu acertar a trave duas vezes, então isso é um gol. Essas são as minhas regras. Não, não é assim que funciona. Você deve jogar dentro das regras do jogo. Mesmo que você acerte a trave duas vezes, você ainda terá que fazê-la entrar. Se isso não acontecer, você não pontua. Se você quiser, por exemplo, competir no atletismo nas Olimpíadas, você tem que jogar de acordo com as regras. Uma regra é que os atletas são proibidos de usar drogas como esteroides para aumentarem seus desempenhos. Lembramos-nos das Olimpíadas de 1988, quando Carl Lewis ganhou a medalha de ouro nos 100 metros porque Ben Johnson foi desclassificado por uso de esteroides. Johnson não havia sido um jogador leal às normas da competição. Da mesma forma, na corrida da vida que competimos, temos um livro de regras. Ele é a Bíblia. E não devemos escolher quais partes dela mais gostamos, pois não podemos dizer eu gosto de certas verdades da Bíblia, gosto da parte sobre o amor e sobre o perdão de Deus, mas aquela parte que trata de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, essa não deve ter sido traduzida corretamente, não. Não posso acreditar nisso. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Se você estiver correndo essa corrida e quer vencer, então você tem que jogar conforme as regras que Deus estabeleceu nas Escrituras. Temos de jogar dentro das regras ou então seremos desclassificados. Temos de jogar dentro das regras. Temos de jogar dentro das regras. Obrigado.